Tem 140 mil quilómetros nas anteriores versões da NC750X e com esta já conta com vários milhares de quilómetros. O nome dispensa apresentações em termos do motociclismo nacional. A Alma Mater, do Portugal de Lés a Lés, é também o responsável pelo nascimento dos motorrally turísticos e muito, muito mais. Ernesto Bruxado já teve várias motos, milhões de quilómetros, mas opta pela NC750X. Quais são afinal as vantagens que levam um mototurista a optar por esta máquina? Uma moto muito leve, fácil, extremamente simples de conduzir, muito económica, muito económica mesmo, intuitiva, uma boa trabalhadora, boa capacidade de carga, muito estreitinha, excelente para trânsito de cidadinos, excelentes em montanhas, fantástica em todos os aspectos, não tenho nada a apontar. Em relação às anteriores versões, o que é que destacarias? Esta tem um banco mais confortável, outra o banco era assim um bocadinho a faquir, tive que o reforçar. Esta vem mais confortável, está com melhor luz, o tabulia está mais completo, tem mais alguns pormenores para selecionar o modo de condução que nós queremos. E termos positivos, essencialmente é isso. Também, já agora, aqui o depósito está um bocadinho alargado e o capacete integral agora acaba aqui com ainda mais à vontade. Até para quem quiser ter intercomunicadores, acaba ali tudo perfeitamente. Mais, ela foi muito rebaixada, de maneira que agora temos de ter cuidado a subir um passeio, num caminho com umas pedritas mais irregulares, temos de ter cuidado que ela foi realmente muito rebaixada. E até mesmo agora roça tanto com os patins em curvas que até nos dá a cabo das botas. Também temos de zelar um bocado pelo nosso calçado. E não está tão económica como o primeiro modelo. Gasta mais um bocadinho, mas sejam que for, continua a ser uma moto muito económica. E depois o facto do DCT é fora de série. Exatamente o DCT, o que é que tu notaste em relação às caixas tradicionais? Quais foram os hábitos que tivestes que mudar? Ora bom, como não tem embreagem, em termos negativos, é que agora para a corrida dos lentos ou para fazer oito é um bocadinho mais difícil. Mas que se lixe isso, não é? No dia a dia isto é fantástico. Eu, não sei, teria 800 mil quilómetros de motos mais ou menos e nunca mais quero o raio da embreagem. Porque realmente isto é fantástico, é fora de série. A moto é super rápida, podemos andar assim com a mão esquerda no bolso. Ela é super fácil agora sim, aquela anda presa ao chão. Porque para além dela ser automática, temos aqui os botões também que nos permitem subir e descer caixa. E agora reduzimos muito mais ao chegar a uma curva. Fazemos as curvas com muito mais segurança. Quando o semáforo vira a verda é só acelerar, não é preciso estar a fazer pontos de embreagem. E a moto é muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais económica. É tudo muito melhor, mas tudo muito melhor. Tudo muito melhor. E o que é que mudarias para uma próxima versão? Talvez levantá-la outra vez um bocadinho. Está muito baixinha, muito baixinha mesmo. Porque de resto está espetacular. E numera quatro vantagens da NC750X em relação a outras motos? Outras motos? Essencialmente a ADCT, segundo a economia. Terceiro, o facto dela ter tanta capacidade de carga e manter-se tão estreitinha. O que te permite passar perfeitamente no trânsito. E a facilidade de condução. A facilidade de condução é incrível. Isto é uma boa moto para quem tiver pouca prática. Tão baixinha, tão fácil. É mesmo espetacular a moto. A tua próxima moto será outra NCX? Eu espero bem que sim.